Tá rolando. Meus beijos, foi por isso amor que eu fui embora, você fecha a corda dos meus beijos, meus beijos, meus beijos. Você foi tão fria rindo dos meus beijos, seu sarcasmo cílico incomoda, você fecha a corda dos meus beijos. E agora eu lhe desejo boa sorte, um novo amor. 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 Obrigado.